Somos todos iguais Somos todos iguais Na mentira e na verdade No amor e na maldade Parte da humanidade Sem saber Sentimento incomum Como eu sem perceber Somos parte de um só No sentido de viver E viver é tão difícil Se não nos aproximar Cabe a nós querer mudar O amor está no ar Somos todos iguais Na mentira e na verdade No amor e na maldade De a humanidade Sem saber Que a resposta está dentro de nós Sobre o amor e na maldade Sentimento incomum Comunhão sem perceber Somos parte de um só No sentido de viver E viver é tão difícil Se não nos aproximar Cada vez que nem puder O amor está no lar Somos todos iguais Na chegada e na partida Encontro e despedida A jornada pela vida Sem saber Que a resposta está dentro de nós Dentro de nós Sem saber